Com o intuito de fortalecer não só a cadeia leiteira de Sergipe, como também distribuir o leite do tipo integral para famílias carentes que estão em situação de vulnerabilidade alimentar, é que o governo federal e o governo do estado, através da SEAG, estão investindo mais de 3 milhões de reais no PA Leite. O programa PA Leite está retornando ao estado de Sergipe depois de bastante tempo. Agora, sob coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura, a gente espera que o programa possa equilibrar os preços do leite praticados aqui na região do Alto Sertão Sede Pano, onde está concentrado a nossa bacia leiteira. Trata-se de uma parceria entre o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, e o governo federal, através do Ministério da Cidadania, no investimento de 3 milhões e 700 mil reais, sendo a contrapartida do governo do estado de 700 mil. Esse programa chega em boa hora, ele pretende beneficiar mais de 4 mil famílias, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, muito ocasionada por conta da pandemia. Então, os municípios também têm um papel fundamental nessa parceria com o governo do estado e o governo federal, na mobilização dessas famílias, na seleção, na divulgação de todo o programa, no armazenamento desse leite que chega do campo. Então, é um programa que a gente fica muito feliz por estar retornando ao nosso estado. Então, a perspectiva realmente é muito boa. O estado de Sergipe, em parceria com os municípios do Alto Sertão Sergipano, tem realizado as assinaturas dos termos de cooperação. Uma das prefeituras que assinou esse termo foi Monte Alegre. O evento, para a conclusão do acordo, aconteceu na quadra do Centro de Assistência Social da cidade. A população de Monte Alegre necessita, isso é muito importante para o povo aqui nessa cidade. Agradeço também, primeiramente, a Deus e ao governo do estado, que está não só em Monte Alegre, que eu tenho certeza, como nas outras cidades vizinhas, que isso é muito importante trazer esse leite para as crianças, que necessita, que não pode comprar. Então, só tenho que agradecer ao governo do estado. O programa tem como finalidade, além da geração de renda voltada para a agricultura familiar, também atender as pessoas que estejam em estado de insegurança alimentar e nutricional. É um programa de principal importância para o nosso município, para onde envolve toda uma cadeia, tanto de quem produz, quanto de quem, de fato, precisa consumir esse leite. Então, eu acho que é um momento, é uma das políticas mais eficientes que hoje o governo do estado, em parceria com o município e o governo federal, através dessas secretarias de inclusão, tanto o município, o estado e a união, devem executar e apoiar cada dia mais. É quando nós conseguimos fazer essa união entre as políticas públicas e a quem você vai atender. Então, eu acho que aqui em Monte Alegre, nós já tivemos uma experiência no estado, há anos anteriores, da política da compra do leite diretamente aos produtores, da distribuição, da mesma forma que será, no mesmo modo, e vai ser também esse programa dessa vez. Então, esperamos que aqui em Monte Alegre, a gente consiga atender o máximo de famílias, que de fato, carentes, que precisam de pessoas, e também atender o máximo dos nossos produtores, que hoje estão produzindo leite, mas um preço baixo, um preço que a gente sabe que através do programa vai ser um preço mais justo, um preço mais acessível, aonde os que estiverem incluídos na proposta da entrega, do fornecimento desse produto, tenho certeza que todos vão sair ganhando. No momento de conjuntura muito difícil que a gente está vivendo, que já tem muita gente passando fome em nosso país, então, essa iniciativa da Secretaria de Agricultura do Estado, com a Secretaria de Agricultura do município, isso vai fortalecer bastante a agricultura aqui do nosso município, sem contar que muita gente vai ser beneficiada com esse programa. Então, só tenho aqui a parabenizar a iniciativa da Secretaria de Agricultura do Estado, da Secretaria de Agricultura do município, e da Prefeitura Municipal de Monte Alegre. A execução do PA a Leite será iniciada em setembro, e deve ir até fevereiro de 2022. Mas o governo de Sergipe, através da Secretaria de Agricultura, já tem projetos para que o programa se estenda, não só por mais meses, como também para mais municípios sergipanos. São seis municípios que, inicialmente, estão sendo beneficiados com essa parceria. São os municípios de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Porto da Folha, Gararu, Canidé do São Francisco e Poço Redondo. A gente tem uma perspectiva, junto com o governo federal, para, em breve, tentar ampliar esses municípios que serão beneficiados com o programa. A nossa intenção é, por exemplo, pegar o município de Nossa Senhora de Lourdes e outros municípios, realmente, que têm um potencial muito grande no nosso estado, com a Baceleteira, como, por exemplo, Carira. Mas a gente está com muita cautela, esperando realmente começar a execução desse programa para depois, juntamente com o governo federal, pensar nessa ampliação.